Olá pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Auto Elétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 99554-5580. Olá pessoal, nesse vídeo de hoje do canal, do canal Trops, vocês estão vendo aí telha de fibra ou cimento, pintadas na cor terra, na cor telha. O que a gente está pintando aqui, o meu esposo está pintando, é o seguinte, o que eu vim evitando aconteceu. Estou trocando o telhado de casa, galera. Aí, o que acontece? Não sei se vai dar para vocês verem. Minha casa é toda estilo antigo, toda, toda, toda. Eu priorizei isso quando fiz. E as telhas que eu estou usando aqui, atualmente, é aquelas telhas de telha americana, de barro. Telha muito bonita, porque ela já é capa e bica. Então, na economia, ela acaba sendo bem econômica. Olha aquele até, tem um preço consideradozinho, em vista de outras telhas, mas, vocês podem ver aqui, ó. O meu telhado todo é assim, telhas que eu reaproveitei. Sabe, pessoal, o que acontece? Deixa eu ver, para vocês verem aí, a gente falando. O que acontece? Deu barriga no meu telhado, está vendo ali, no rumo do quarto, está ali, ó. Esse rumo aqui, ó. Deu barriga. Olha lá o tamanho da barriga. De perto, dá para ver melhor. Acho que longe dá para ver. Vou tentar fazer um risco, pô. Deu barriga. Aí, qual é o resultado, pessoal, dessa barriga aqui? Sobe dentro de casa. Graças a Deus, é forro de PVC, não é forro de gesso. Porque forro de gesso molha e mofa. O forro de PVC, não. O desvantagem dele... Ele tem a vantagem de não mofar, fácil. Só que a desvantagem é que ele molha. A água escorre e ele cai dentro de casa. Então, o que acontece, pessoal? Eu queria muito, 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 muito manter essas telhas aí. Vocês estão vendo. Só que, infelizmente, a intervenção teria que desmontar a casa inteira. Tá? Claro, não vai desmontar o forro de gesso, o forro de PVC, nem nada disso. Porque ele tem uma fixação própria. Só que eu ia ter que tirar... Ventilador... De teto. O lustre da sala. Eu ia ter que tirar tudo. Que não é fixado no forro de PVC por causa do peso. Coisas antigas que tem em casa. Eu ia ter que desmontar todo esse engradado aí, ó. Toda lá. Tão vendo tudo isso aqui, ó. Vou subir aqui pra mostrar pra vocês melhor. Acho que dá pra venda, né? Eu ia ter que desmontar tudo, tudo, tudo. Essa sustentação todinha. Eu ia ter que levantar... Pelo menos mais uma filha de tijolos. Tijolos. Tá? Ali na... Aqui na minha casa. Aí... Eu ia ter que refazer o telhado todo de novo. Todo, todo, todo. Não é o que eu queria. Pra falar a verdade... É... Fazer o que eu tô fazendo. Mas, por questão de... É... Custo, benefício... E praticidade... Eu estou colocando aquelas telhas lá. Pintadas na cor terra. Tá? Na cor telha. Eu vou mostrar pra vocês ali o balde... De tinta. Pra passar a referência da tinta pra quem quiser pintar também. Quer pintar telha, piso. É uma resina muito boa, viu pessoal? Muito boa. Tá? Tá uma cor bonita. Então a gente tá trocando. Aí a gente vai trocar. O que que acontece? Vai manter a estrutura que tá aí de madeira. Eu não vou ter que mexer... Na estrutura física da casa. Simplesmente vai tirar... As telhas de barro. As telhas americanas. E vão ser colocadas aquelas telhas ali. De chiveu cimento. Tá? Aí... Pessoal... É o seguinte. A vantagem desse procedimento aqui... É que... Essas telhas não tem junções. E elas são encaixadas dessa forma. Uma sobreposta a outra. Tá vendo? E fixa com parafuso. Então é muito pouco provável... Que mesmo com aquela barriga no telhado... Com aquele caimento... É... Quase improvável que vou ter problema com goteira. Com chuva dentro de casa. Ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então... É... A gente está fazendo isso... Pensando... Na... Praticidade. Ó... Nós pintamos só por cima. E os beralzinhos aqui da telha. Nós não vamos pintar... Por baixo. Porque não precisa. Deixa eu mostrar a tinta para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu pegar o balde que está fechado. Que dá para eu... Poder... Mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um balde de 18 litros. Eu vou falar porque está boa. Não falaria. Não estou ganhando nada com isso. Telha cooler. Tá? Resina, telha, cooler, telha. Ok? Ó... Ecologicamente correta e tal. Ela serve para pinça. Vocês podem ver aí que na foto mostra telhado. Mostra uma quadra que imita a saibro, né? Quadra de tênis. Então... Ela serve aí... Para pintar... Telhado e pinça. Tá? É uma tinta muito boa. Ó... Podem ver aí. A cor dela é bonita. A gente está aplicando com uma pistola de pintura. Que é muito mais prático. E aqui no caso, pessoal... Como a minha casa tem... E eu vou aproveitar também com essas telhas e já vou cobrir a lavanderia. Que está ali. Que não tinha sido coberta. Tem só o murinho. Eu vou estar cobrindo a lavanderia. Dali... Deixa eu ver se meu dedo mostra. Dali onde eu estou apontando, daquele murinho lá. Até ali... Tem... 3,50. É isso mesmo. 3,50. É 3,50. Não? 3,50. Eu vou colocar aí a medição certa. Está aparecendo embaixo. Eu vou deixar escrito aí. Tá? Eu sei que... De lado assim... Deu 3... Deu 3... 3,50. 3. De lateral. Essa telha aqui... Ela tem 3... 3,66 por 1,10. Aqui deu 16 telhas para cobrir tudo isso aqui. Vai cobrir... Daqui... Está aqui em cima... Até a lavanderia. Vai ficar tudo uniforme. Vai cobrir tudo isso aí. Tudinho. Aí vai chegar até aqui. Ó... Aqui vai ser a parte que... Vai estar... Coberta. 16 telhas aqui foi o suficiente. Arredondei. Dava menos um pouco. Mas ia dar... É... 15 telhas e meia. Vamos dizer assim. Aí arredondei para 16. Você não tem jeito. Você não vai comprar a meia telha. Esse tipo de telha não tem como. Telhas da Eternite. Fabricadas... Recentemente. As foram fabricadas no mês passado. Então a telha é bem novinha. Certo? Vai funcionar muito bem. Deixa eu pegar o modelo da telha aqui. Para quem quiser ter de referência. Ó... Eternite está de cabeça para baixo aí. Mas dá para ver, ó... Seis milímetros. Tá aí está as informações dela aí. Quem quiser... Está aí as informações. A minha esposa está pintando aí o... As telhas. Está dando... O que é que a gente está fazendo aqui, pessoal? É... Eu estou fazendo o vídeo inteiro sem corte, tá? Está dando uma demão aqui para dar um fundo. Depois vem pintando. Uma demão e meia por aí. Depois de pintura. Fora o fundo. Essa demão do fundo está dando uma demão e meia de cima. Aí a gente deixa... Deixa curando. E amanhã serão instalados. Aí amanhã eu vou mostrar... A segunda parte para vocês. Desse drop especial aí do canal aí que a gente está fazendo. Que vai ser o destelhamento. Para depois a gente estar colocando. Aí eu vou mostrar o resultado final. Beleza? A gente vai dar continuidade aqui, então. É uma dica. É... Olha aí. Dica para quem usa tinta spray ou esse tipo de pulverizador. Você primeiro tem que passar a primeira camada em qualquer peça que você for pintar pulverizando. Tá? De longe pulveriza. Depois é que você começa a aplicar a pintura. Para que a tinta fique na superfície. Então primeiro eu estou pulverizando. Depois eu dou umas duas demãos. Para poder ficar. Eu dou o que vocês viram no início do vídeo. Valeu galera. Com o pessoalzinho da Eguerreira aqui. Esse aqui é antigo. Tá aí ó. Aguentando o tronco de boa. Né? Pintando aí. Vai que uma dessas eu dou uma doida e pinto o trovão também. É. Mais complicado. Porque o preparamento... A preparação é outra. Tem toda uma pressão. Tem a quantidade de peça. Enfim. Tá aí pessoal. É isso aí. Então vamos terminar o serviço aqui. Depois aí no final aqui agora. Logo após aqui. É. A minha finalização do vídeo. Eu boto uma foto aí das telhas pintadas. Se não estiver aparecendo agora. Eu ponho a foto de todas as telhas pintadas. Beleza? E no episódio de amanhã eu mostro pra vocês aí a casa sendo já destelhada e telhada. Foi engraçado isso aí. Mas é isso mesmo. Curta, comenta, compartilha. Valeu. Falou de tudo. E aí Galença não vai embora. É isso aí É isso aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto